Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, estamos aqui hoje pra tomar o banho mais nojento do mundo, pois é. Vocês não viram errado, hoje nós estamos aqui no Shower Game ou Shower Simulator. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque esse jogo merece, galera. Esse jogo é o jogo mais esquisito de todos. Então é o seguinte, quero ver quem consegue fazer isso em apenas 3 segundos aqui antes de eu começar o jogo. Então vai se preparar, deixa o like, se inscreve em 1, 2, 3. Acabou. Quem conseguiu cumprir o desafio, comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. E olha só, galera, onde é que eu tô. Estou aqui tomando banho. Estou aqui no chuveiro, neste jogo maravilhoso. E aí é o seguinte, aqui a gente vai descobrindo muitos comandos, né? É interessante, tipo assim, ó. Aqui você levanta, aqui aí você abaixa. Você gira pra um lado e pro outro. Você mexe a câmera. E é isso aí, vamos lá, vamos que vamos. Porque, meu Deus do céu, eu fiz cocô no chão do banheiro. E vamos usar este... Sei lá o que é aqui. Derrubei o troço no chão, vamos pegar. Ele deixa dourado, as coisas douradas. Não faz nada, tchau. Próximo. Esse aqui me deu um troço esquisito na cara. Onde que eu vejo como é que eu tô? Dá pra ver no espelho? Nossa, galera, parece que eu tô toda suja de ouro. Mas beleza. Ó meu pé, ó meu pé, que coisa feia. E agora eu vou fazer outro cocô? Não. Isso aqui, parece que tá tudo dourado saindo... Não, 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 calma aí. Eu quero recomeçar. Não, quero recomeçar, não dá. Que que é isso? Então, vamos lá, vamos ter que usar aqui. Esfoliante. Exfoliate. Vamos passar um esfoliante. Mano, eu tô sangrando. Eu tenho que colocar de viva. Mas que esfoliante é esse que a pessoa fica em carne viva? Vou morrer. Gente, eu vou morrer. Olha como que tá a minha pele. E agora eu fiz cocô. Que coisa feia. Gente, nunca passem esse esfoliante na vida. Porque ele não faz sentido nenhum. Tá, beleza. Ó lá, vou pegar isso aqui. For him. Him, her. E aí esse troço sai um monte de coisa esquisita também. Tchau. Isso aqui. Ô, louco. Esse aqui me deixou com o peito. Mas que coisa bizarra, hein, galera. Agora sumiu. Sumiu tudo. Cadê minhas coisas? Eu não consigo nem me ver no espelho. Eu só queria me ver no espelho. Ali, ó. Nossa, tá tudo lá em cima. As coisas foram parar lá em cima, galera. Deixa eu pegar. Isso aqui é poção de quê? Não faço ideia. Isso aqui é o meu cocô. Sabonete. Sabonete. Sabonete ele escorrega da mão. Olha lá. Você vai tentar pegar. Ele escorrega. E esse troço aqui? Oxe. Isso vai... Eita, explodiu. Gente, o negócio explodiu. Ah, não. Não, não tô entendendo mais nada. Joga isso longe. Isso aqui. Eita, kit. Ah, cliquei pra sair do jogo, né? Nossa. Acabamos com o banheiro. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com o banheiro? Tá subindo uma água preta. Ah, gente. Não, sério. Mas que troço bizarro, esquisito. Acabou. Vou até dar ESC, né? Porque não tem nada. Tava tudo escuro. Ok. Vamos lá. Próximo. Vamos usar os outros produtinhos, meninas. Esse aqui é 100% pineapple, abacaxi. Vamos tomar. Nossa, realmente. 100% abacaxi. Porque veio um abacaxi. Cortei o abacaxi. Legal. Muito útil. Parabéns. Serviu pra nada. Resete. Ah, aquele ali reseta. Tá. E esse aqui? E aqui eu consegui ver. No banheiro. Esse aqui é 3. Consegui ver no espelho. Nossa, agora eu quero ver o meu no espelho. Fazendo cocô. Credo. Que no anjo. E agora o que é? Qual o nome daquele troço? Aqui. O esfoliante. Quero olhar no espelho. Que acontece se eu usar? Gente, ela vai cair no pedaço do meu espelho. Ela vai cair no pedaço do meu espelho. Que nojo. Que nojo. Cheguei no limite, galera. Olha lá. Tudo em carne viva. Ele. Ah, entendi. Esse aqui é ser homem ou mulher. Homem ou mulher. Não, sou mulher. Aqui. Eu tenho que ganhar o peito. E aqui? Surpresa. Legal. Vi um monte de bicho. Qual que é aquele ali? Eu quero resetar. Chega. Pelo amor de Deus. Reseta. Tá muito feio aquilo ali. Mas entendi. Esse aqui é ser homem ou mulher. E esse aqui? Isso aqui é o quê? Quero ver no espelho. Alguém liga o espelho pra mim. Por favor. Aí, ó. Esse aqui sai o quê? Ah, coloca as coisas lá em cima. Não, mas eu não quero nada lá em cima. Pode ir voltando. Muito obrigada. E aqui nós temos... Qual que eu não usei ainda? Esse. Revitalizador de energia nervosa. E aí? Não serve pra nada. Muito bom. Serve pra nada. E aquele ali dourado? Kit. Ah, esse é aquele negócio que vem um negócio tudo preto. Não, mas eu quero que fique tudo preto. Socorro. Me tira daqui. Gente, que experiência esquisita. Essa é a palavra pra resumir esse jogo esquisito. E aqui? É três. Tá, aqui eu consigo ver no espelho. Qual faltou? Faltou esse rosa. Lei da atração. Isso aqui sai um troço dele. De dentro. Não sei pra que serve. Sai uma... Um anzol de dentro do negócio. Surpresa. Ah, esse aqui é aquele chato. Agora, qual que fica dourado as coisas? É aquele ali. É sexy hair. 100% amaldiçoado. Olha o meu cabelo aí. Coisa feia. Credo. Olha que cabelo feio. Não. Revitalizador. Vamos ver se agora o revitalizador... Não, não serve. Será que se eu usar esse troço aqui, ó... Escolhante. E eu venho com o revitalizador. Será que melhora? Também não. Não melhora. É, galera. Então, estamos de mal pior nesse negócio aqui. Esse aqui é o de resetar. Sai daqui, eu quero esse. Esse aqui até agora eu não entendi o que ele faz. Próximo. X da frente. Sabonete não dá pra pegar mesmo, né? Vem esse aqui que vai aumentando e depois explode. Nossa, cara. É esse aqui que deixa dourado. Não, não é. Como que deixa dourado, galera? Não é esse. Não é esse. Ah, tem um que deixa dourado. Resetei. É aquele do dinheiro. Aê, ó. O do dinheiro deixa dourado. Ixi, mas aqui eu usei o troço sem querer. E ali eu consigo ver. Olha o dourado ali. Com o braço machucado, né? Porque eu usei o estonante uma vez, aí ficou o braço daquele jeito. Galera, virei um bloco de ouro. Vai entender o que aconteceu aqui. Mas esse foi o... E agora eu liguei o chuveiro, ó. Caramba, dá pra ter ligado o chuveiro o tempo todo. Nossa senhora, Júlia. Bom, olha, tá ficando tudo molhado. Tá enchendo, será? Não sei. Mas é isso, galera. Essa foi minha aventura no banho hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi meio estranho. Deixa eu desligar o chuveiro aqui. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho. Me segue no Instagram e TikTok que tem na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau. Tchau.